E vai fazer com você, mas sem querer Dei um beijo por aquela que se apaixonou Eu posso mais receber, eu não vou te ligar Escute amigo, eu vou te falar Vai, vai, vai Eu vou pegar as roupas Eu vou pegar as roupas Eu vou pegar as roupas Boa noite, gostaram!